Bom dia galerinha Seja bem vindo a mais um vídeo aí no canal ER Rapicultura Olha aí galerinha Tá com dois dias, três dias que eu trouxe água pras abelhas Já tô vindo de novo galerinha Mais uma vez galerinha Aqui no apiário do ER No apiário aqui do Apiário 2 O apiário 1 que é lá no Ouro Verde Que é o apiário 2 que é Aqui no Bandeira Vou mostrar pra vocês galerinha Nossas abelhinhas, como é que elas estão Tá muito cedo, elas estão tudo dentro das caixas, estão dormindo Olha que maravilha Vou mostrar pra vocês mais uma vez Eu alimentando as abelhas com água Botando água próximo das abelhas Vou mostrar pra vocês como tá A pintura Olha galerinha, acabando de se acordar Minhas amigas Sai amor Sai da caixinha amor Minha linda Viu? É isso aí galerinha Vamos pro vídeo aqui galerinha Mostrar pra vocês aqui Como é que tá aqui Esses hangares quiserem me ferroar Pois é galerinha Vocês viram ali Como é que tá minhas princesas Tão lindas Mostrar pra vocês como é que tá aqui na Na boca da água aqui galerinha Olha como é que tá galerinha Que escasso de mar galerinha Elas precisam de água Elas precisam de alimento Então vamos cuidar das nossas abelhas Olha Hoje tá com Dois dias que eu coloquei água Eu tava colocando água Duas vezes por semana Agora eu tô colocando três Porque a necessidade tá muito grande Galera De colocar água Tô colocando três Três vezes por semana Olha o flash de abelha Muita abelha E é cedo galera Deve ser umas oito horas da manhã Isso não é Não é bem De elas ficarem Vindo desse horário pra cá Mas elas precisam de água Então eu vou colocar três vezes por semana Você pergunta Mas compensa Eu vim de moto Colocar água pra elas direto Sim galera Não é questão de dinheiro Isso que é questão de você cuidar delas Se você não cuidar Essa piada que eu mostrei pra vocês aí Vai embora pras todas E você cuidando A maioria fica aqui Então vamos se conscientizar Se vai cuidar Vai criar Cuide delas Pegou as suas abelhinhas Cuide delas Se você tirou elas do seu habitat Pra botar no outro habitat Cuide delas É isso aí galera Eu amo essas pequenas aqui Eu faço aqui Mas é por amor mesmo Entendeu Mas é por amor Vou derramar aqui a água Depois eu vou estar mostrando Finalizando pra vocês os vídeos aí Tá bom galera Deixa o like Compartilha com os amigos Água pras abelhas Água Alimento Não deixe faltar isso Em seu apiário galera Não deixe Porque se você deixar As abelhas vão embora Olha elas aí Arruda na cocheira Pra beber água Não sei se dá pra vocês ver direito Olha É muita abelha Muita abelha Elas precisam Eu derramei água aqui Por perto também galera Pra elas ficarem aqui também Tá vendo aqui ó Pra não ficar só aqui na cocheira Olha E pertinho aí galera Olha que maravilha Você tem que cuidar As bichinhas galera Custa alguma coisa Você vir aqui E botar água pra elas Não custa galera Não custa Venha Coloque água Tira uma horinha E venha Colocar água Pra suas abelhas Coloque água Coloque alimento Eu vou fazer Eu vou moer o mi Que mi é muito bom Eu vou colocar aqui perto Mi seco Pra elas carregar Pra suas colmeias também É isso aí galera Se conscientizar Cuidar da natureza Cuidar de quem? De nosso futuro Olha que maravilha Olha que maravilha